Eu estava com a fórmula nas mãos e daí, puff, ela desapareceu, sumiu pra sempre, estava tão perto de ganhar duas pessoas respeito barra medo. Ah, Plankton. Oh, quando minha frustração barra humilhação vai passar? Plankton. Agora não, querido, estou reclamando o barra surtando. Ah, tá bom, o que foi? Eu estava tentando dizer que tinha uma multidão enfurecida lá fora, mas ela já entrou. Eu só trabalho aqui. Queremos ter uma conversinha com você. Vocês parecem bem famílios. Será que alguém quer um lixo burger? Corta essa de bonzinho. É a última vez que eu vou te perguntar, Plankton. Cadê minha fórmula? Eu já falei, siniquejo. Ela não está comigo. Resposta errada. Calma! Tá legal, seu sirigueijo. Deixa que eu cuido disso. Mas o que é que está acontecendo aqui? É melhor se afastar um pouco, seu sirigueijo. Isso pode ficar feio. É o que espero. Então não vai falar, não é, Plankton? Eu não queria ter que fazer isso. Plankton, vai descobrir o que é dor. Sabão no olho, hein? Que diabólico. Não pare! Não! Espera, isso não parece doloroso. Seu sirigueijo pode não entender o que eu vou fazer hoje. Mas um dia vamos lembrar e dar boas risadas. Espera um pouco. Ei, eles estão fugindo. Desculpa, seu sirigueijo. Então você está me enganando há muito tempo, hein? Durante todos esses anos trabalhou para o Plankton. Eles são comparsas. Acho que é um jeito mais rápido de dizer. Pare aquela punha! Por favor, fala que tem uma coisa macia lá embaixo. Não. Algo, Polja! Você era como um filho mal pago para mim. Eu esperaria que o Lula Molusco me atacasse pelas costas. Ah, o que é? Mas o Bob Esponja é meu funcionário de confiança trabalhando com o meu inimigo!